É rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal de Shudeus e olha só as encomendas que chegaram do Mercado Livre, galera, olha só a quantidade de encomendas que chegaram, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete encomendas, o bonezinho está ali para mostrar para vocês também, que se vocês quiserem adquirir, está aqui o bonezinho do Shudeus. Bom, vamos abrir essas encomendas aqui e ver as peças e acessórios que a gente comprou aí para a combosa do Shudeus. Bom, galera, como eu já comentei até num vídeo anterior aqui no canal, referente a uma surpresinha que a gente ia fazer para a Kombi, que era uma peça muito bacana do mundo derivado a ar para os carros derivados a ar, está aqui, galera, está aqui a pecinha, é um escapamento top, galera. Eu não vi ainda, vou abrir aqui junto com vocês, eu vou só ajeitar as caixas ali para poder abrir de uma maneira mais tranquila, porque eu estou sozinho e para abrir as caixas com uma mão só fica difícil, então já vou dar uma, né, uma ajeitada nas caixas para poder abrir mais fácil e abrir junto com vocês para a gente ter aí a primeira impressão desse produto que eu acho que vai ficar muito top lá na Kombosa. Então, vamos comigo nesse canal, se você não está inscrito aqui ainda, já se inscreve para vocês não perderem nada, deixa o like no vídeo que ajuda muito o tio Davis a fazer esse tipo de conteúdo para vocês e bora ver essas peças que eu comprei para a Kombosa, turma. Ah, estou até ansioso para comprar esse negócio, vambora, vambora lá. Bom, galera, eu posicionei a câmera em uma posição que dá para vocês verem, então está aqui, ó, mais uma, começar a abrir, né, deixar por último aquela dali, ó, que aquela dali é, surpresa, já abri ali para ficar um pouquinho mais fácil. Então, isso aqui já é, já é conhecido aqui no canal, é, vou pegar aqui a chave, para vocês acompanharam aí nos últimos vídeos que eu fiz, foi a instalação desse conjunto aqui de farol de milha, galera, aqui é da Forte Luz, eu comprei esse conjunto de farol de milha para o Fusca e, só que eu acabei vendendo o Fusca, né, então está aqui, ó, o conjuntinho de farol de milha, né, olha só, agora a gente vai colocar esse conjuntinho de farol de milha também na Kombi, né, aí, ó. Então, é um parzinho de milha da Forte Luz, que eu achei um produto bem bacana, uma qualidade bem boa, e agora a gente coloca esse parzinho também lá na Kombi. Então, primeiro item, deixa eu deixar aqui de uma forma mais fácil, depois a gente fazer a parte final do vídeo, né, então está aqui o farol de milha da Kombosa. Então, vamos abrir um outro aqui, que é da Vita de Vaga, hein, e é para Kombi também, galera. Deixa eu dar aqui a parte aqui da nota, vou aqui dentro do carro, vamos abrir essa embalagem aqui também, mais um produto para Kombosa, turma, é um produtinho, não tem a ferramenta certa aqui para abrir, mais uma assim mesmo, opa, conseguimos, olha só, o que será esse aqui, turma, opa, olha, turma, aqueles defletorzinhos laterais, olha que bonito, tem uma qualidade bem bacana, hein, vem o, ó, produto de extrema qualidade, hein, olha só, muito legal, né, e eu queria pretinho mesmo aqui na lateral, então veio certinho, agora é a gente agendar para poder instalar, né, será que dá tempo de instalar antes da nossa viagem para Balneário e Tamboriu? Não sei, hein, pô, aqui em cima fica mais fácil para vocês verem, eu acho, aqui em cima, beleza, vamos abrir isso daqui, acho que essa aqui é a vermelha, vamos ver? É isso aí, ó, a vermelhinha, nossa, muito linda, hein, meu caramba, olha, muito bonito, nossa, não vejo a hora de instalar isso aqui já no carro, vai ficar bem legal, viu? Bom, isso aqui é mais um item que a gente comprou, vamos para o próximo, também é da Vintage Vagen, bora lá, vamos abrir aqui, tirar a nota, vamos abrir, esse aqui, pessoal, ele faz parte daquele primeiro que eu comprei, né, então esse aqui, ó, é com soquete, tá vendo, ó, eu vou abrir esse aqui para mostrar para vocês, tá? Olha só, aqui, ó, esse já vem com soquete, tá vendo, ó, vou poder colocar aqui a lâmpada, só que eu vou querer, turma, que além de ter aqui a lâmpada de lanterna, eu quero que também tenha o pisca, então a gente vai fazer um trabalhinho aqui para acender lanterna e pisca na Kombi, vai ficar bacana, né, o que vocês acham? Já comenta aí o que vocês estão achando desse produtinho aqui, que é bem legal, né, bem legal. Bom, mais um item, vou tirar a nota aqui, mais um item que eu comprei no Mercado Livre também, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui, Vem até numa caixa da Intelbras, vamos ver, ah, esse aqui também é bacaninho também, ó, comprei, e tá no calacado aqui, beleza, mas vamos abrir, vamos abrir porque tem que mostrar aqui para vocês, esse aqui é o técnico que eu tinha no Fusca também, que é a lâmpada de neblina, isso é legal colocar na Kombi também, a lâmpada de neblina, isso é bem legal. Bom, agora, turma, mais um item, olha o tamanho da caixa, olha o tamanho da caixa, esse aqui, pessoal, eu optei por esse produto, porque, enfim, não sei se foi uma boa escolha ou uma má escolha, mas eu acabei optando por esse produto, e esse produto é nada mais, nada menos que o volante da Kombosa, tá aqui, ó, comprei o volante modelo original, eu não comprei o volante esportivo, pra Kombi, deixa eu tentar abrir aqui, vai, enfim, tem que rasgar o plástico, aqui, galera, esse aqui foi o volante que eu comprei pra Kombi, aqui, ó, estão os acessórios, da parte de trás, aqui da buzina, e aqui da frente, não, esse aqui é o volantinho que eu comprei pra Kombi, e agora, turma? Bom, galera, no meio dessas compras todas, acabei esquecendo de comentar sobre esse cartãozinho de memória que eu comprei de 512 giga pra poder gravar e armazenar os vídeos, né, então, cada vez mais a gente tem gerado conteúdo, né, e precisa de espaço pra armazenar isso tudo, e esses 512 giga aqui vai ajudar bastante a gente gravar e armazenar bastante conteúdo aqui pra vocês, e agora, minha turma, chega o momento mais esperado pra eu mostrar pra vocês, né, que até eu tô ansioso pra ver, porque eu ainda não vi esse escapamento, então, bora lá, vamos ver esses escapamentos e 3, 2, 1, esse é o escapamento que eu comprei pra Kombi. tchau, 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 tchau. 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 É isso aí minha turma, esse aqui é o escapamento que eu comprei para a Kombi, é o escapamento MAF, ele é um escapamento que eu peguei bastante informação antes de comprar ele e eu espero que tenha sido uma boa escolha para a Kombosa, para poder fazer um barulhinho, um ronco bem gostoso, bem bacaninha com esse escapamento. Então, galera, esse aqui, eu tenho quase certeza que é um sonho aí de todo apaixonado pelo mundo derivar da ar, tem um escapamento igual esse daqui, que, nossa, é a realização de um sonho esse escapamento aqui. Então, agora a gente vai levar ele para a oficina para poder fazer a instalação e ver como que vai ficar no Fusca, né? Fusca não, acostumado com Fusca, né? Para ver como vai ficar na Kombi, galera, eu acredito que vai ficar um barulho bem legal, um ronquinho bem bacana. Bom, aguarde, aguarde. Para você acompanhar isso tudo, tem que se inscrever nesse canal, né? Para acompanhar essas aventuras, deixa o like no vídeo que ajuda cada vez mais a gente fazer esse tipo de conteúdo para vocês e bora ver como vai ficar na Kombosa, né, galera? Eu acho que vai ficar bem legal. Deixa eu ajeitar aqui todas as compras que eu fiz para mostrar para vocês no final do vídeo, aguenta aí. E agora, galera, fica aí com a imagem de todas as comprinhas que eu fiz para a Kombi, né? Então, escapamento, MAF, volante, aqui as pecinhas que eu comprei que são um charme à parte, né? Esses defletores laterais aqui que vão acender, tanto lanterna como pisca, o farol de milha que eu comprei para colocar lá na dianteira e a lâmpada lá, né? O farolzinho de neblina para colocar lá na Kombi também, né? Junto com esses defletores, comprei também o suporte, né? A carcaça para poder colocar, né? Então, kitzinho completo para poder montar na Kombosa e ficar bem bacaninha, né? Então, esse é o kit de peças que eu comprei, tudo no Mercado Livre, galera. Tudo no Mercado Livre. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado das peças que eu comprei para a Kombosa, que tenham curtido bastante, né? Essas pecinhas que são peças bem legais para os nossos derivados a ar, né, turma? Se você quiser saber cada uma dessas peças que eu comprei no Mercado Livre, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, é só clicar no link lá embaixo, lá. Não estou ganhando nada por isso, mas só estou compartilhando com vocês as peças que eu comprei, que são bem bacanas e acredito que vai servir para vocês também, caso tenha interesse. Então, por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, beleza? Galera, então, se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, que ajuda muito o Tio Davis a fazer esse tipo de conteúdo para vocês. Se inscreve no canal para vocês não perderem nada. E não se esqueçam, vem viagem de longa distância com o Tio Davis e a turma da Metropolitan Vox, galera. Então, eu devo fazer um vídeo para eu soltar aqui no canal, explicando um pouquinho com mais detalhes como vai ser essa viagem. E espero vocês acompanhando tudo aqui no canal do Tio Davis. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Tio Davis Transcrição e Legendas por Tio Davis